No episódio de hoje, nós vamos fazer algumas trocas vantajosas. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, mais um deck Pioneer Explorer aqui pra vocês, pessoal. E esse deck aqui, como sempre, a gente tá trazendo aí algumas listas um pouco mais originais aí do que o normal. E essa lista aqui, galera, ela foi bastante inspirada num deck competitivo que tá rolando aí no Explorer, no Pioneer, que é o deck de Enigmatic Fires, tá? Ou da carta aí, Enigmatic Incarnation. E basicamente, pessoal, a gente fez essa lista aqui com uma lista aí de 60 cartas, ou seja, ela já é um pouco diferente da lista original aí, que tem 80 cartas. E tem o Iorion como acompanhante aqui, né, do nosso deck. E galera, a gente resolveu fazer isso pelo seguinte, tá? A gente quer achar essa carta aqui com um pouco mais de facilidade do que numa lista de 80 cartas, sendo que a gente botou aqui só o essencial pra gente poder fazer aí a famosa escadinha do Enigmatic Incarnation. Que, pra quem não conhece aí, galera, a carta, ela faz basicamente o seguinte, tá? No começo da sua fase final, você pode sacrificar um outro encantamento. E se você fizer isso, você procura no seu Grimório por uma criatura de custo 1, mais o custo do encantamento que você sacrificou. E bota ela no campo de batalha, galera. É muito forte, essa carta aqui é muito boa, apesar de ser uma carta aí que ela é bem barata, tá? Porque realmente são decks aí combo que vão utilizar essa carta aqui com a maior propriedade. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui no nosso deck, pessoal. Aqui a gente fez uma lista que basicamente tem a maioria das nossas cartas aqui de encantamentos, pra gente poder sacrificar, claro, pro Enigmatic Incarnation. Mas o nosso detalhe aqui, e é por isso que o nome do nosso deck aí é Enigmatic Ley Lines, a gente colocou vários Ley Lines aqui no nosso deck, pra gente poder, na nossa mão de abertura, colocar o Ley Lines já na mesa, e não precisar pagar 4 manas por ele quando você chegar lá no teu turno 4, tá bom? E claro que isso vai acelerar muito o teu jogo, porque provavelmente se você baixar o Enigmatic Incarnation no turno 4, você já vai sacrificar essa Ley Lines aqui no turno 4 mesmo, no final do turno, né? E vai poder colocar um bichão de custo 5 aqui na mesa, tá? E a gente tem vários bichões aqui, né? Como Elish Norn, tem o Trun, tem aqui esse Workshop War Chief aqui, que ele é muito versátil, principalmente se você estiver um pouco atrás aí no teu Life Total, vai permitir que você ganhe vida, e até se teu oponente remover ele, você vai poder colocar um outro... um outro Rinoceronte na mesa, 4x4, tá bom? Tem aqui o Tolsemir, que enfim, vai entrar em jogo, vai colocar uma outra criatura, ainda vai dar um fight e ganhar vida. Então, galera, esse deck aqui é o que o pessoal costuma chamar aí de Toolbox, né? Você tem uma caixa de ferramentas aqui pra você sacrificar os seus encantamentos e você poder ficar buscando criaturas no seu Grimório. Custo principalmente aqui, 5. Aqui a gente tem mais uma Ley Line, tá bom, pessoal? Que é o Ley Line Bind. Não é à toa que o nosso deck aqui também tem vários triomas aqui pra gente poder utilizar muito bem essa Ley Line aqui com custo baixo e também sacrificar ela pra gente poder pegar uma criatura custo 7 aqui. Então, normalmente aqui um Titan of Industry, tem o Coma, tem a Traxa, tá bom, pessoal? E, claro, aqui na nossa parte de baixo da curva, que a gente tem aqui encantamentos de custo 2, principalmente aqui nosso Spirit Companion, né? Que vai servir pra gente comprar carta e também colocar um Champ Block ali na mesa. Se a gente precisar, a gente vai poder buscar algumas criaturas custo 3 aqui que são muito versáteis, tá bom? Principalmente pra remoção, voltar a criatura pra mão do nosso oponente. Tem a Clotes aqui, pessoal, que é uma carta muito forte e chata também, principalmente se você estiver aí jogando contra decks de counter, enfim, decks aí que vão fazer você perder vida toda hora, tá? E também temos aqui uma outra criatura custo 4, pessoal. Tem aqui o Omnath, o Rei Venus Chupacabra e também o Spark Double, né? Que a gente vai poder sacrificar aqui o Fable of the Mirror Breaker, tá bom, pessoal? Então, assim que você tirar o máximo do suco ali do Fable of Mirror Breaker, você, antes dele morrer, vai poder pegar aí, por exemplo, um Spark Double, um Omnath lá no seu Grimório e esse deck aqui, galera, é muito bom, tá bom? Você pode achar que essa lista aqui é uma lista pesada ou então uma lista muito grande aqui com várias cores diferentes, mas esse deck funciona no fino do fino. E é isso que a gente vai ver agora nas nossas plays aí. Confere. Caminhando aqui pra nossa primeira match, pessoal. Uma mãozinha aqui razoável, né? Temos três terrenos, um Trioma aqui, um Ley Line Binding. Sempre é bom sinal, né? Vim um Trioma e um Ley Line Binding aqui pra gente fazer uma remoção cedo, se precisar. Uma Clutch, né? Que, bem ou mal, aí tem um... A possibilidade da gente colocar no turno 3. E um Incarnation também, né? Que é a carta principal aqui do nosso deck. A gente mantém a mão. Tem uma Elesh Norn aqui também, né? Que... Às vezes é até mais interessante a gente deixar ela no Grimório, mas... Enfim. Vê aqui na nossa mão, não vamos recusar a mão, né? O oponente colocando ali um Overgrown Thumb. Torninho. Nós aqui com o Trioma. E aí o Ley Line Binding já cai pra custo 3, né? Que esse aqui é um dos grandes macetinhos do nosso deck também. Pra gente conseguir acelerar o nosso... Enigmatic Incarnation aí. Tentar puxar uma Trax. Ou se o oponente estiver incomodando muita gente, a gente botar um Titan, né? Bom, aqui, né, pessoal... Lembrando também, né? A gente sempre tentar colocar o máximo de terrenos virados aí no começo. Como o nosso oponente não botou nada ainda ali, a gente bota esse virado e a Ley Line Binding Fica aqui na nossa mão. E aí a gente já desce uma Clots aqui. Pra ajudar bastante a gente nesse comecinho. Ainda mais se o nosso oponente usar algum Feitiço ali, né? Essa lista aqui, pessoal, eu coloquei 3 Candle Traps, né? Como você pode ver aqui na mão. Mas, é... Eu acho que talvez numa lista final, eu fiquei até pensando isso, né? Colocar o Authority of the Consuls no lugar. Porque um deck que ganha muito desse nosso deck aqui é o famoso Monohead, né? Muito rápido. Esse deck aqui não é tão rápido, tá? E aí isso pode causar algum problema aí pra gente. Por mais que tenham várias cartas aí que ganhem vida nesse deck, né? Mas, você vai ter que esperar pelo menos aí até o turno 3, 4 pra você conseguir habilitar isso, né? E aí você já pode estar até morto. Aqui a gente bota o Ley Line Binding no Fibletip, né? E sacrifica aqui, né? Pra já pegar um bichão. A gente pensa aqui, né? A Traxa, Coma ou Titan, né? O Titan não. A gente resolve puxar a Coma, pessoal. Porque provavelmente o nosso oponente tem um deck que tem remoções, né? Tá jogando de preto também. E a Coma é aquilo. Se nosso oponente desvirar e colocar a Serpente aqui na mesa, a gente pode dar Indestrutível pra Coma, né? Então, ou ele exila, ou então vai ficar muito difícil dessa Coma aqui sair do campo de batalha. Tá. Nosso oponente já indo aqui de Giruda, né? Jogou nossa Traxa no lixo ali. E aí aqui, né? Ele usou um Coglan, mas... Acho que ele não percebeu aqui que a gente podia dar um Indestrutível pra nossa Coma, né? Começamos a remover coisas aqui do cemitério do nosso oponente e também dá dano nele, né? A gente já resolve segurar esse Giruda aqui dele. E colocar um Fable. Atacamos. Aqui a gente tá sendo bem cauteloso, né, pessoal? A gente podia ter partido pra cima aqui, botado uma LS9, mas nosso oponente possivelmente tem remoções ali, então é melhor a gente jogar um pouco mais no conservador. E aqui a gente já resolve, né, puxar um Spark Double pra duplicar uma Coma. E ainda por cima acordar a Clothes aqui, né? Então percebam aí que muito rapidamente a gente... Começa a ter um domínio aqui do jogo. Mas nosso oponente não é bobo. Tá aqui com o Extinction Event na mão, né? Possivelmente vai isolar as nossas criaturas aqui de custo ímpar. Deixou a gente com três Tokens ali de Serpente e um Goblininho, né? A gente vai atacar com tudo aqui. O proponente vai... Vai bloquear. Aqui a gente não quer devolver esse Giruda pra ele, tá, pessoal? É... Porque o Giruda tem essa habilidade de entrar no campo de batalha. Aí nosso oponente de novo aqui, acabando com a nossa alegria, né? Extinction Event. E devolver esse Giruda pra ele aí ia ser bem ruim pra gente, né? Porque ele pode puxar coisa. Enfim. E depois ainda removeu o nosso Titan, né? A nossa Atraxa já tá no cemitério. Então a gente coloca outro Enigmatic aqui. Não tem problema, porque a gente pode sacrificar um Enigmatic pro outro, né? A gente ataca aqui com a nossa Elesh Norn. Ele vai ter que bloquear. E aqui o Link sacrifica, né? Puxar aqui um... Trun, né? Possivelmente... Ele não vai poder... Remover o nosso Trun direto. A não ser que ele tenha outra Extinction Event ali, né? Mas... E a gente puxa aqui um Skyclave... A Skyclave Apparition, né? Mas não precisava, tá, pessoal? Realmente. É, a Elesh Norn bloqueia aqui o Koglar e realmente o nosso oponente aqui não... Não prossegue. Good game. Mais uma match aqui, pessoal. Dois Triomas, um Sul for False. Tá bem razoável, até porque um dos Triomas é... Tem Mana Branco, né? A gente podia ter colocado ele primeiro, mas... Eu acho que isso foi um pequeno errinho aqui da nossa parte, né? A gente podia ter colocado o Garden em vez do Trioma aqui. E possivelmente agora a gente já tinha baixado o Spirited Companion, né? Passou batido, né? Acho que a gente não... Não viu. E aqui prossegue o jogo, né, pessoal? O Layline Bind já custa um só pra entrar. Excelente. E nosso oponente ataca aqui com o Murasa. Não vamos defender, tá, pessoal? Esse Spirited Companion vai ser útil pra gente. Ele pode ser sacrificado pro Encarnation. E aqui a gente, turno 4, já coloca o Encarnation já. Nosso oponente ali com um Mammoth. Possivelmente um deckzinho de Landfall aqui. Não vamos atacar mais uma vez. Aí tem duas opções. Ou a gente sacrifica o Companion e remove alguma criatura dele, bota pra mão, ou então o Layline. É o que a gente faz. Possivelmente o deck dele não tem muita remoção. Então a gente já vai estragar a brincadeira dele aqui com a Alistinorne, né? Deck de Landfall versus Alistinorne. Possivelmente ele não vai conseguir ser muito bem sucedido aqui. Ele vai ter que remover essa Alistinorne aí. o mais cedo possível. Suponente pensando aqui, né? Aqui a gente já tem duas bombas na mão, né? Que é um Spirited Companion que pode começar a remover as criaturas dele. E o próprio Layline Mind, né? Que a gente pode simplesmente sacrificar aqui pra puxar alguma coisa bem cruel do nosso Grimory. Lembrando que a Alistinorne está na mesa, então vai trigar duas vezes. O que quer que a gente faça aqui, né? A gente não usa o Layline Binding ainda. Layline Binding também ia trigar duas vezes. E aqui a gente, né? Vai puxar um Parishon. O jogo está bem difícil aqui pro nosso oponente. Pode ser que ele tenha um Board Wipe, alguma coisa assim, né? Mas... Alguma coisa aqui pra exilar também, né? Nossa Alistinorne. E aqui a gente já resolve ir pro Bind, né? Pra puxar alguma coisa bem cabeluda aqui do nosso Grimory. Vamos de Companion também, comprar duas cartas. Não vou arriscar o ataque com a Sky Slayer, porque ele pode ter alguma coisa com o Flash, apesar de ser muito difícil. Mas é possível. E eu sacrifico aqui a Layline pra... A Layline, né? Pra gente poder pegar uma Praxia, galera. A Praxia vai trigar duas vezes também. A gente vai puxar muita coisa aqui. Nosso oponente... Desculpa. You game. Mais uma match aqui, galera. Essa mão não tá ruim, apesar de estar um pouco lenta, né? A gente jogando aqui de azul. Tem uma coisa pra voltar pra mão, né? A gente vai botando nossos Triomas aqui. Esse deck é especialmente bom contra decks mid-range. Não tanto contra decks de counter, porque realmente nosso oponente pode counterar as cartas chaves aqui, né? Que é o Enigmatic Encarnation. Mas depois que o Enigmatic vai pra mesa, galera... Não é conjurar, né? Você coloca na mesa. Então... Não tem counter pra pegar... O que você vai baixar com o Enigmatic, né? E aqui a gente descarta a Coma e o Ravenous, né? E a gente já coloca aqui um Enigmatic. Já vamos sacrificar aqui o nosso... Fable. Vou pegar uma Omnathzinha, né? Por que não? Compramos uma carta. E ali apareceu um Mana Preto, galera. Então pode ser que ele tente remover esse Omnath aqui. Aqui a gente pode botar outro Enigmatic, né? Pra poder sacrificar ele. Vai triggar o nosso Omnath. Não vamos atacar com o Omnath, né? Lembrando que a Serpente tem proteção. Então ela pode bloquear a gente. O Tosimir, a gente até pensou aqui em colocar ele pra remover a Serpente. Mas o Lobo também é muito color, né? Então... A gente bota aqui um Elast Norn. Se o nosso oponente não remover aqui a Elast Norn, realmente o jogo vai começar a ficar bem difícil pra ele. A gente pega uma Floresta aqui, já pensando, talvez, em baixar esse Titan of Industry. Nosso oponente vai de carne aqui. Deck provavelmente de Artefatos, então tem que tomar cuidado aqui, porque... Talvez ele tente fazer um Portal to Fyrex aí em breve. E aqui, galera, né? Eu acho que a gente cometeu um errinho aqui, né? A gente colocou esse Spirited Companion aqui, mas lembrando que se a gente baixasse um terreno, a gente já podia colocar o Titan of Industry na mesa, tá? E aí fazer muito mais estrago. Então, assim, a gente ficou aqui com mana sobrando, né? Não fomos tão eficientes assim, mas aí a gente tentou aqui baixar o máximo possível de coisas. Ciclar aqui esse Trioma também, já estamos com bastante terreno. E agora aqui, né, galera? Sacrificar o Ley Line ou o Companion, no caso aqui o Ley Line é uma escolha melhor. Vamos pegar o Workshop aqui para começar a botar pressão nele com dano, né? A gente ganha vida também, mas... Enfim. Vamos botar bastante criatura na mesa. Aqui a gente começa a ficar com receio, porque a gente não está sendo muito objetivo, né? Ele está com 20 de vida ainda, e daqui a pouco vem alguma coisa bem braba por aí, né? Com essa quantidade de mana que ele tem aqui. Então, é bom a gente começar a ser bem mais objetivo aqui, né? E começar a dar dano mesmo nele. Então, a gente usa aqui o Candle Trap para remover, né? O Serpente. Aqui, mais uma vez, né? Se a gente tivesse virado os mana certos ali para usar o Candle Trap, possivelmente a gente conseguia colocar o Titan, né? Então, não tem problema. Nossa, a gente esculpou aqui, mas mais um pequeno errinho aí, né? Tomem cuidado aí com o auto-mana do Arena, porque depois que a gente percebeu isso ali, né? A gente acabou até botando o mana desvirado, tomou dois danos, mas... É isso aí. Mais uma match aqui, pessoal. Vamos lá. Essa mão aqui está mais ou menos, né, pessoal? Não tem um mana branco, então a gente vai moligar. Não adianta. Devolvemos aqui o Titan. Colocamos um Ley Line. E tem o Enigmatic Incarnation aqui, né, já. Então, essa mão está bem interessante. Pelo menos a gente ter ido para seis, né? O Ley Line of Sentience aqui é muito bom, pessoal. Principalmente contra esses decks de Burn, né? Vai parar um pouco o deck. Decks de Descartes também, tá? É até uma boa, de repente, se vocês quiserem alterar a lista aí, colocarem mais Ley Lines of Sentience e tirar lá aquela Ley Line of the Void, né? Enfim, as outras Ley Lines que tem lá, é uma boa também. De repente, botar três ou quatro dessa aqui. Deponente indo de Field of Lying aqui. Não vai conseguir ser tão bem-sucedido assim. A gente sempre deixa aqui algumas Lines básicas no nosso deck para evitar esse problema, né? E a gente botou aqui o Incarnation. E esse Ley Line aqui, galera, entrando de graça no começo do jogo, é muito forte com o Incarnation, né? A gente puxa aqui o Thun, pessoal. Por quê? Ele está jogando ali de Golgari. Então, possivelmente, ele tem remoção e ele não vai conseguir remover esse Thun aqui, tá? A gente quer botar pressão nele desde o começo. Tem aqui o Spark Double, que a gente pode conjurar. O bom desse deck é isso também, né? Você pode conjurar várias cartas aqui, em vez de puxar elas diretamente no seu memória. E com o Thun aqui a gente já vai dar 5 de dano nele, se ele não bloquear. Já sendo bem mais objetivo aqui, né? Nessa partida. Possivelmente jogando aqui com o deck de Saprolin. Vamos de Ley Line, tá? Caiu aqui. Atacamos duplo, tá? Ele possivelmente vai tomar também. E aqui a gente já sacrifica novamente o Ley Line. A gente vai puxar aqui alguma coisa mais bacana, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no campo de batalha. E a gente vai de Workshop. Pra botar pressão mesmo, né, galera? Se ele remover, vai ter uma 4-4 ainda na mesa. E aí, esse turno agora, ele vai ter que fazer alguma coisa pra ele não morrer. Não deu jeito. Desculpou. E mais uma vitória aqui pra gente, pessoal. A mão aqui é interessante, pessoal. Três terrenos, sendo que a gente tem aqui a planície. Tem um Breeding Pool. Que vai diminuir um pouquinho o custo do nosso Ley Line. Um Spirited Companion aqui pro turno 2, tá? É sempre bom manter as mãos leves, porque a gente não sabe se nosso oponente tá jogando de agro ou de alguma coisa assim, tá? E pra falar em agro é aquilo, né? O grande problema desse deck aqui é jogar contra decks agro, né? Então, nosso oponente já aqui baixando um Hellround, né? Possivelmente um agro Landfall. A gente vai ter que ser bem rápido aqui. Já vamos tomar dois de dano, possivelmente, agora. Então, esse Companion aqui vai ter que servir de... guarda-corpo aqui pra gente, né? Tem um Binding aqui que pode entrar no próximo turno. Vamos aguardar aqui pra ver, né? Então, nosso oponente bota aqui um Brush Fire. Vai pra 5 de dano. Então, a gente tá bem desafiado aqui nessa match, hein, galera? Botamos aqui um Trioma, tá, pessoal? Diminuímos o custo do Ley Line Bind pra um só. E a gente vai esperar o turno dele aqui pra usar esse Binding aqui. Possivelmente no Brush Fire, né? Porque é a criatura mais chata dele. Removemos aqui o Brush Fire, né? E tomamos dois de dano. Já estamos com 13 de vida aqui, pessoal. Bem rápido esse consumo. Aqui, agora, o lance é o seguinte, né, pessoal? A gente pode colocar a Incarnation, pode colocar o Omneth. O Omneth, ele pode remover, tá? Então, a gente resolve colocar a Incarnation e sacrificar, devolver o Brush Fire pra ele pra pegar uma Traxa. Por quê? A chance dele remover essa Traxa aqui é mínima, tá? Ele tá jogando de Agro, Vermelho e Verde. Não é muito famoso pelas remoções aí, né? Os decks Gru. Então, a Traxa aqui vai ajudar muito a gente. Ainda mais porque ela tem Life Link, né, pessoal? E aí, qualquer coisa que ele atacar aqui, a gente já vai ganhar 7 de vida. Nosso oponente vai ter que pensar um pouco agora. E aí, nosso oponente vai de tosse aqui, né? A mão dele vazia. Ele resolve atacar com tudo, talvez tentando procurar uma resposta. Mas não tem jeito aqui, pessoal. Não tem milagre. Ele vai ter que sacrificar aqui um pouco as criaturas dele e penar agora. E a gente vai ganhar vida com isso. Atacando com a Traxa, a gente vai ganhar mais vida ainda agora. Mas nosso oponente resolve desistir aqui. E... Bom jogo, galera. Ótimas matches aí. Gostei muito, muito, muito desse deck. Espero que vocês também tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.